A paz do Senhor, quero trazer uma mensagem para a nossa vida que está em 1 Pedro capítulo 5 versículo 8 que diz assim Seja sóbrio, vigia, porque o diabo é vosso adversário e anda de redor brambando como um leão buscando a quem possa tragar Então a palavra de Deus está dizendo aqui que o inimigo é como um leão nos observando, vendo as nossas fraquezas Aquilo que a gente acaba falhando para estar atacando a nossa vida E aqui não está falando nada que Satanás é o rei, não Pedro pegou o exemplo de um animal, a caça do animal para falar como é o inimigo E assim também como eu já deixei uma mensagem observando aqui os urubus E o leão ele trabalha com as suas leuas, a sua equipe Trabalha organizado na caça E trabalhando, observa o filhote que sai perto do bando, da zebra, do animal Ou mais fraco, ou que está mais longe E é onde ele ataca E é seu inimigo Ele não vai pegar eu e você quando está forte Ele vai deixar nada melhor do que o tempo É como se fosse um pastor que orava muito, sabe E um dia Satanás falou para os demônios Eu quero que destrua esse pastor porque ele está destruindo os nossos planos Tirando vidas Então os demônios foram lá, atacaram em várias áreas E o pastor orava, jejuava e Deus dava vitória E quando os demônios foram lá no inferno Passaram o relatório E o demônio ficou brabo, furioso Ele falou, mas não dá Porque toda vez ele ora, jejua e Deus dava vitória a ele Ele falou, vai lá, eu quero que destrua eles E eles ficaram na esquina observando E vem um demônio velho Carcunda, andando devagar Quando chega até eles, ele fala, o que vocês estão fazendo aí? E eles falaram assim, a gente está aqui porque o chefe está furioso E quer que a gente destrói esse pastor que está dando prejuízo E isso, aquilo, outro E eles falaram assim Mas a gente não consegue Ele ora, ele jejua Aí o demônio, aquele que veio Falou, eu posso tentar, eu posso ajudar vocês? Pode Ele já tentou de toda maneira mesmo E ele quando ia sair, ele falou Mas qual é o seu nome? Ele falou, eu sou o demônio do tempo Na hora certa eu vou falar para vocês atuar E ele foi, mexeu na agenda do pastor Mexeu nos sonhos, na vaidade Aqui e ali E o pastor já não conseguia mais ter tempo para orar Para ler a palavra direito Para jejuar E quando o pastor ficou bem fraco Mais na carne do que no espírito O demônio do tempo chamou os outros demônios E falou, vai lá, pode ir agora E destruíram a vida do pastor Então o inimigo, ele Ele espera o tempo A hora certa Ele vai nos observando Porque ele nos conhece desde pequeno Ele tem os seus agentes Então ele sabe o que a gente gosta O que não gosta Ele sabe ler nossos lábios Não o que a gente pensa Ele sabe ver a expressão do nosso rosto Quando se ira, não gosta de alguma coisa Então ele é como um leão Ele vai no meio do mato ali Se escondendo Chegando bem perto Ele vai chegando mais perto E ele vai nos observando Então tem momento que ele vê Que não pode tocar em mim Você Ele vai tocar naquele que é mais fraco Qual é o mais fraco? Aquele que está na nossa família Que não é da igreja Que está afastado Aquele que não acredita em Deus Aquele que anda na bebida Aquele que dá mais trabalho Então o inimigo vai investir ali Sabendo que a nossa é fraqueza E para nos paralisar E o inimigo ele faz o que? Ele quando parte para cima Ele só tem o objetivo Pegar no pescoço E jogar na lona Derrubar Para dar o golpe final A mordida final E é assim que o inimigo Ele quer fazer na minha e na sua vida Ele quer nos derrubar Ele quer destruir o nosso ministério Destruir a nossa família Destruir nossos sonhos Destruir o nosso trabalho A nossa vida financeira Destruir nossos filhos Destruir a nossa saúde Ele quer nos tirar Da presença do Senhor Então É como um pastor Há muito tempo atrás Ele ensinando na igreja A escola minical Se não me engano A esposa estava E entrou uma mulher E falou assim Na frente de todo mundo Eu quero declarar Que eu sou amante do pastor E ali Acabou com o ministério do pastor A sua esposa largou ele Ele foi para o meio do mato E depois que passou Anos e anos E anos e anos Essa jovem Que já estava mais adulta Uma mulher Ela foi na igreja Lá Mas já estavam outros líderes E falou Olha Eu quero pedir perdão Eu botei calúnia Enquanto pastor Deus me pesou a mão E contou toda a verdade Para uma igreja grande Tinha várias igrejas E foram procurar esse pastor Quando procuraram esse pastor Acharam ele E falaram Olha Foi tudo engano Isso, aquilo, outro E queremos trazer de volta Para a igreja Restaurar seu ministério Ele falou Mas Será que vocês podem Restaurar o tempo Meu perdido Meu casamento Que foi destruído Minha esposa Que não é mais minha esposa E já tem outro marido Então Olha o que Que o inimigo fez Ele Destruiu o ministério Destruiu uma família Né Então O inimigo Ele trabalha assim Ele quer nos jogar na lona Derrubar A nossa vida Então a gente precisa Estar vigiando Estar orando A gente tem que estar Orando muito Vigiando A Bíblia diz que A mente vazia É a oficina do inimigo Né Então a gente precisa Ocupar a nossa mente Estar em oração Estar jejuando Estar falando com Deus Estar indo para a igreja A importância De estar indo Dentro da igreja Estar se alimentando Da palavra de Deus Do corpo de Cristo Da casa de oração Que o Senhor Jesus falou Participando da Santa Ceia Né Ouvindo uma palavra Que é lâmpada Para os nossos pés Que nos orienta Nos guia Nos protege Nos dá força No reveste da armadura Nos dá vitória E conseguimos resistir Esse mal Sobre a nossa vida Que tenta destruir A nossa alma Nosso ministério Nosso sonho A nossa casa A nossa família Nossos filhos Nossos casamentos Nossa vida financeira E etc Então que podemos Estar vigiando Estar orando Estar clamando Estar buscando A face do Senhor Não é tempo O inimigo tem investido Nas redes sociais Nas músicas do mundo Reinvestido Reinvestido de várias maneiras Para tirar Para tirar as pessoas Do caminho Do caminho do Senhor Tirar as pessoas De conhecer o Senhor De se dedicar Para o Senhor Porque O plano do inimigo É nos destruir É nos tirar Do caminho Da salvação De conhecer Jesus Conhecer a verdade Que nos liberta E quanto menos A gente conhece A palavra Menos a gente Estuda a palavra Menos a gente ora Mais a gente É destruído Por esse leão E o plano dele É matar A nossa vida Matar E levar Para o inferno Estar com ele Na eternidade Do inferno Então Jesus Ele fala Que ele É o único leão Da tribo de Judá Então sobre Judá 23 Número 23 23 Fala sobre Judá Não vale Nenhum encantamento Então se a gente Está firme No Senhor Orando E vigiando Vigiando E orando Pedindo ao Senhor O maior Dos dons espirituais O maior dom É o discernimento Do espírito Para saber O que vem do homem O que vem do inimigo O que vem de Deus As vezes a gente Espera A gente fica Se batendo Se remoendo Se desesperando Porque a gente Ouve a voz do homem A voz do inimigo E a gente Não acredita No Senhor A gente teme Às vezes Mais o inimigo Do que a Deus Então a gente Acaba se desesperando Saindo do propósito Acaba morrendo Espiritual Mas sobre Judá Não vale Nenhum encantamento Só Jesus É o único caminho A verdade E a vida Ninguém pode Te levar Ao outro caminho Então a gente Tem que ter O discernimento De espírito Para ser guiado E lembrar Não importa O que eu estou Passando hoje Não importa Como começou Qual é o meio O que me importa É que eu tenho Uma promessa E o que me importa É que é a última Palavra do Senhor E quando ele Libera a sua Palavra Ele dá Horda aos seus Anjos E quando ele Dá Horda aos seus Anjos Todo o poder Das trevas Desfeito Toda macumba Toda feitiçaria Todo leão Toda obra Maligna Toda revestida Toda mente Maldosa do homem Todo laço Tudo que o inimigo Planeja O homem planeja Cai por terra Pelo poder Da palavra Do Senhor Então que eu E você Podemos entender Enquanto a gente Busca o Senhor Enquanto a gente Busca a força A armadura A presença A obediência Como Zaire 41 Fala Eu te tomo Pela mão direita Eu te conduzo Eu te guio Envergonhado E confundido Serão todos Aqueles que se levantam Contra você Então Não devemos Largar a mão Do Senhor Não podemos Largar nenhum Stand dele Porque quando o Senhor Fala para Moisés Moisés vai O meu anjo Vai na frente Vai com vocês Preparando o caminho Ele falou Senhor Se o Senhor não for Eu não dou nenhum passo E não levo esse povo Se o Senhor Não estiver conosco Então Almeja Estar Na presença Do Senhor Sem cessar Fale com ele Converse A oração É bater um papo É um particular É estar buscando Ao Senhor Que Deus possa Te abençoar Abençoar Sua vida E que você possa Vigiar Orar Vigiar Porque o inimigo Ele quer Matar A sua vida Seu ministério Sua família Seus filhos Seu casamento Sua vida financeira Sua saúde Sua vida espiritual Deus abençoe Sua vida Se inscreva No canal Compartilha Dá um like E Compartilhe com aquelas pessoas Que precisam vir De uma mensagem Dessa Leve a palavra Do Senhor Para alguém Para alguma pessoa Às vezes a gente Fica com vergonha Com isso Aquilo Outro Compartilha Você está fazendo A obra do Senhor Levando a palavra Do Senhor Deus abençoe Sua vida Tamo junto Sou um com vocês Jesus é lindo Maravilhoso E digno de honra Digno de glória E digno de louvor Digno de glória Digno de glória Obrigado.